Durante a crise de Covid, a gente tem um rato de pânico. Eu lembro que a gente conhece três maneiras de perceber o perigo. Corre, pia para quem tem um bom, hui, fria ou briga. Eu quero saber três maneiras de conhecer a comunidade. Eu quero saber se é a culpa de casa, eu não sei. Eu quero saber se é a culpa de casa, eu tenho medo de morrer, a Covid está bem atacando. E tem gente com a vriz e não está só a culpa. Então, agora, essa é a situação. Então, depois de essa, a troca, não sei lembro, tem um mestre de segurança. Quando você vai ganhar a segurança e não, tem dor de roupa explicação, dor de roupa preparação, dor de roupa, que você vai ganhar. E essa não passa, porque a troca é notícia, ok, vamos mover. Não, então, agora, tem gente que vai ser um tiquinho facioso. Se nós vamos voltar, não é muito não, também. Um cambio de dois lunas na casa, depois, a troca, dois dias na casa, e agora, a troca é a escolha para começar. E agora, eu quero começar a ter em conta com esse, não é? Com a nota fácil e a adaptação. Com um maior que está regular o seu mês, que está regular e controlar o seu emocional, por ajuda a regular e emocional. Então, eu vou dar um exemplo, se ajuda a agressão, nós não podemos agressão, porque a gente tem que tirar gasolina e a candela. E maior tem que agressão com uma atitude de madurez, uma atitude de calma, tem que ter controle, então, a gente tem que fazer conexão e estrutura é muito, e agora, tem que manejar sua emoção, não é? E então, nós não podemos pedir e exigir para ajudar a calma, se nós não estamos atitude a agressão, e não está bem. Então, eu quero aceitar o tempo que nós temos, não é? É maior que está tudo, é maior que tem que regular o seu mês, mas é muito regular o seu mês. Então, eu quero dizer, é uma coisa que nós passamos a fase de coragem e celebra, nossa vida é a fase de blow, a fase de emoção, que é o que eu não compreendo, eu não estimar, o mundo está fastidioso, eu não sento me me sol, eu não sento me abandonar, eu não posso fazer o que é mais. Então, essa vida é a hora de aceitar, que nós temos emoção, tem que reacionar muito de uma maneira, que nós não aceitarmos, é o que nós temos, mas essa é a nossa emoção que o adulto também tem, é notar que isso foi controle, é também que a verdade diz, aceitar que nós temos emoção, mas também tem que controlar a emoção, nós temos que fazer o tempo de manejar a emoção, nós podemos jogar a roceira, nós podemos contar de 10, nós podemos cantar, nós podemos escrever, nós podemos acariciar o cachorro para o fogo, nós podemos ir rungar dentro de um rato, nós podemos ler essa buquinha, é muito grande, e o que nós precisamos é manejar a emoção, não é nada que nós fazemos com ele.